Meditação, o perigo dos pecados veniais e o sacramento da confissão. Verdadeiramente, segundo a sã doutrina de sempre da Igreja Católica, sob o patrocínio de Santo Afonso Maria de Ligório, expor-se a uma ocasião próxima de pecado mortal que se poderia evitar já é pecado mortal de incrudência. Enquanto cristãos, temos direito à hipocrisia? Ora, a ocasião de pecado é toda circunstância, coisa, lugar ou pessoa que estimule as paixões humanas, seduzindo a pessoa a pecar. E é por esse caminho que vemos hoje a cristandade como a se derreter, aniquilando-se a si mesma, como ser a próxima do fogo. A necessária reforma das consciências cristãs requer necessariamente que se restitua às almas o horror pelo pecado. Não é possível querer ser cristão e continuar brincando com a própria salvação eterna, expondo-se aos sutis laços do inferno que são as ocasiões próximas do pecado. Assim pergunta a Sagrada Escritura Pode alguém caminhar sobre brasas sem queimar os próprios pés? Provérbio 6, 28 Em fugir ou não fugir da ocasião, consiste o cair ou não cair no pecado. Somos muitas vezes nós que tentamos ao diabo. Por quê? Porque somos nós os que buscamos a ocasião, os que chamamos por ela. E buscar a ocasião em vez de ela nos buscar, é em vez de o diabo nos tentar a nós, tentarmos nós ao diabo. Nada auxilia tanto os planos do demônio quanto as ocasiões de pecado. Se como que as emboscadas, onde a todo momento aquela antiga serpente prepara o bote. Logo não há outra alternativa para o homem, ou a fuga das más ocasiões, ou a morte espiritual. Como cristãos, somos sempre chamados à santidade. E o sentido da palavra santo é outro ou separado. Santo é aquilo, aquele, que está separado do impuro ou do profano para o serviço de Deus. Não podemos, em situação alguma, fazer parte de algo que está em oposição a Deus. Sempre é oportuno lembrar o que diz São Paulo Apóstolo. Não podeis beber ao mesmo tempo o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar ao mesmo tempo da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntio 10, 19 e 22 Conversão é uma mudança radical de direção. Metaforicamente falando, é uma virada de 180 graus. Se vinhamos avançando em determinado sentido, agora é preciso dar meia volta e caminhar no sentido oposto. Uma tal adesão de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, não pode ser superficial. É preciso amar de fato a Deus sobre todas as coisas, e assim o próximo como a si mesmo. E quem ama a Deus mais do que tudo, não tem como amar o pecado, que ofende a Deus e nos afasta dele. Segundo o catecismo da Igreja Católica, o pecado é, entre outras coisas, uma falta contra a razão, contra a verdade e contra a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a algum bem, colocado antes ou à frente do próprio Deus, que é nosso sumo bem. O pecado fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana, seja por pensamento, palavra, ato, omissão ou desejo contrário à lei divina. Sique, parágrafo 1849 Essa descrição do pecado também parece dura para alguns, especialmente os mais jovens. Será que até pensar pode ser pecado? E como é que somente desejar alguma coisa é pecado? Quem é capaz de nominar completamente os desejos ocultos de seu próprio coração? São perguntas válidas. Para respondê-las, antes de tudo é preciso entender que o pecado, para ser vencido, precisa ser identificado e combatido já na sua raiz. Nosso Senhor Jesus Cristo diz Ouviste-se que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Se teu ouro direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti, Pois te é preferível que se perca um dos teus membros do que seja todo teu corpo lançado no inferno. Mateus 5, 27 e 29 Falando então do modo mais resumido possível, o pecado é uma ação contrária ao amor de Deus por uma escolha, uma decisão livre do indivíduo. Os pecados cometidos pelos homens, conforme a sua gravidade, são divididos em mortais e veniais. Por pecado venial, entende-se aquele ato que não separa o homem totalmente de Deus, mas que fere a comunhão com o Criador. Já o pecado mortal, por sua vez, atenta mais gravemente contra o amor de Deus, Desviando o ser humano de sua finalidade última e da bem-aventurança, excluindo-o do estado da graça. Na prática, quais os efeitos do pecado mortal sobre a pessoa que o comete? Como visto, a exclusão do reino de Deus e a morte eterna no inferno, já que a nossa liberdade é radical. Temos até mesmo o poder de fazer opções para sempre, sem regresso. Após esta vida, entraremos na eternidade, libertos do fator tempo, no espaço em que deixarmos este mundo, Permaneceremos em estado de graça ou não, unidos a Deus ou aos seus inimigos, Numa realidade em que não há ontem, nem haverá amanhã. Estaremos plena e perenemente com Deus ou separados dEle, sem tempo, sem mudança, sem variações. Diz Santo Agostinho sobre os pecados veniais, dos quais quase todos dão pouca ou nenhuma importância. Diz o Santo, O homem não pode, enquanto está na carne, evitar todos os pecados, pelo menos os pecados leves. Mas esses pecados que chamamos leves, não os consideres insignificantes. Se os consideras insignificantes, ao pesá-los, treme ao contá-los. Um grande número de objetos leves faz uma grande massa. Um grande número de gotas enche um rio. Um grande número de grãos faz um montão. Qual é então a nossa esperança? Antes de tudo, a confissão. Santo Antônio Maria de Clarei ensina. A alma deve evitar todos os pecados veniais, especialmente os que abrem caminhos ao pecado grave. Homem à alma, não chega a desejar firmemente, antes de sofrer, a morte do que cometer um pecado grave. É necessário ter uma resolução semelhante em relação ao pecado venial. Quem não encontrar em si esta vontade, não pode sentir-se seguro. Não há nada que nos possa dar uma tal certeza de salvação eterna, do que uma preocupação constante em evitar o pecado venial, por insignificante que seja, e um zelo definido e geral que alcance todas as práticas da vida espiritual. Zelo na oração e nas relações com Deus. Zelo na mortificação e na negação dos apetites. Zelo em obedecer e em renunciar à vontade própria. Zelo no amor de Deus e do próximo. Para alcançar este zelo e conservá-lo, devemos querer firmemente evitar sempre os pecados veniais. Portanto, para evitar o rompimento da amizade com Deus, ou seja, evitar cometer um pecado grave, é preciso combater os chamados pecados veniais, os quais são passos em direção ao abismo. E muitos passos juntos percorrem quilômetros. Nesse sentido, o sacramento da confissão é o único remédio eficaz que pode refrear essa triste caminhada ou íngreme descida rumo ao abismo definitivo que chamamos inferno. Por que é tão difícil combater o inimigo de todos nós, o inimigo da vida e da humanidade, Satanás, com seus anjos? Se queremos seguir o caminho que é Jesus e sermos fiéis a Deus, vivendo uma vida de bem-aventuranças e alcançarmos por fim a vida eterna, por que voltamos sempre a tropeçar e nossos passos se desviam? A resposta é simples. É assim porque os demônios nos atacam com uma arma terrível e formidável, o prazer. Sim, via de regra, o pecado é prazeroso e se não fosse, não seria tão perigoso. Façamos uma brevíssima análise dos pecados capitais. Gula, luxúria, avareza, ira, inveja, preguiça, orgulho ou soberba. Todos eles capturam a pessoa humana, direta ou indiretamente, pelo prazer. Seja o prazer de comer e beber, a gula, o prazer desordenado do sexo, a luxúria, o apego ao dinheiro e, consequentemente, aos inúmeros prazeres que nos podem proporcionar, inclusive o prazer de ter poder, a avareza, seja na inveja do próximo que tem ou vive uma situação mais prazerosa que a nossa, na ira que invariavelmente explode quando algo ou alguém nos submete a uma situação de privação, de prazer ou prazeres. Seja a delícia de não fazer nada, sem ter nenhum compromisso, a preguiça ou a satisfação egoísta de se sentir superior ao próximo, o orgulho. O prazer escraviza. Uma vida em pecado é uma vida de escravidão. Quanto mais escravizados, mais fortes a sensação de não posso fazer nada do que gosto. Quanto mais nos tornamos realmente livres, porém, mais compreendemos o verdadeiro significado da palavra liberdade, tão distante de libertinagem. Diz o catecismo, O pecado cria uma propensão ao pecado, gera o vício pela repetição dos mesmos atos. Disso resultam inclinações perversas que obscurecem a consciência e corrompem a avaliação concreta do bem e do mal. Assim, o pecado tende a reproduzir-se e a reforçar-se, mas não consegue destruir o senso moral até a raiz. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1865. Não somos máquinas e nossas mentes e almas precisam de descanso. Pequenos prazeres de distrações de vez em quando são, sem dúvida, benéficos. Somos, sim, livres, e tudo nos é permitido dentro daquilo que nos convém enquanto cristãos. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. 1 Coríntios 6, 12. A grande arte da alma livre é justamente aprender a não se deixar dominar por nada e nem por ninguém, porque deve obediência somente a Deus. Salve Maria! Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.